Pesquisas de grandes empresas do porte de McKinsey, Corn Ferry e Bay Group têm comprovado cada vez mais, através de números, que as empresas que estão tendo melhores resultados neste momento e têm perspectivas de ter resultados ainda melhores no futuro são as empresas que estão investindo em diversidade. E falar de diversidade não é apenas falar de inclusão de pessoas com deficiência. Falar de diversidade é olhar potencial em todas as pessoas, independentemente de raça, cor, deficiência, gênero. E olhar para esses potenciais talvez seja a única forma que essas empresas terão de enfrentar um mercado cada vez mais plural, cada vez mais competitivo e com demandas de consumidores cada vez mais específicas. Eu quero comprar produtos de empresas das quais os meus valores estão de acordo. Será que a sua empresa se preocupa com este olhar? Será que a sua empresa está desenvolvendo produtos específicos para todos os seus consumidores? Porque é possível que a gente esteja mirando somente em um deles. No mundo da deficiência, nós temos cerca de um bilhão de pessoas no mundo com deficiência, com algum tipo de deficiência. Ou seja, um em cada sete. Será que esse público tem todas as suas demandas atendidas? Então, falar sobre deficiência, embora a gente tenha uma cota por lei a ser cumprida desde 1991, mas a gente não tem cota para uma série de outras pessoas que também estão fora do mercado e que podem contribuir para que a sua empresa seja muito mais inovadora, tenha processos muito mais rápidos e flexíveis, tenha uma redução de conflitos e, inclusive, tenha resultados financeiros superiores. É isso que comprovou uma pesquisa da Veigroup, com 385 empresas brasileiras, que essas empresas que estão apostando na diversidade das suas equipes estão obtendo resultados até 4,5 vezes superiores que as demais. Legenda por Sônia Ruberti